Sem maiores e langas. Nesta ação penal, 504.65.12.94, continuidade do depoimento do Sr. Ex-Presidente Luiz D'Azio da Silva. Eu passo a palavra às defesas. A defesa do Sr. Ex-Presidente, isso ficou registrado em áudio, já em vídeo, antes da interrupção anterior, declarou que se o cliente teria sido orientado a não responder perguntas dos defensores dos demais acusados. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Sr. Ex-Presidente. Bem, eu normalmente... Olha o doutor aqui, voltando. Só aguardar um minutinho aqui. Os defensores dos demais estão chegando. Bem, então, como eu ia dizendo, o defensor do Sr. Ex-Presidente mencionou, antes de interrompermos a audiência, que o seu cliente não pretendia responder as perguntas dos defensores dos demais acusados. Não obstante esse direito ao silêncio, eu indago aos defensores, se ainda assim querem fazer as perguntas para ficarem registradas, ou preferem não fazê-las? Boa tarde, Excelência. Eu teria algumas perguntas, mas eu prefiro até, por uma questão de uma linha da defesa, não deixá-las registradas. Não deixá-las registradas? Exatamente. Exatamente. Os defensores do próprio acusado, então, têm perguntas? Se tem alguma pergunta. Acho que não, né? Sem perguntas. Sem perguntas? Sem perguntas. Acho que o interrogante, naturalmente, vai fazer uso daquela parte final. Sim, vou deixar, só para o que eu quero. Sr. Ex-Presidente, então, o seu interrogatório chegando ao final, o senhor gostaria de fazer alguma declaração no final? Gostaria, doutor. Então, fique à vontade. Gostaria. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Eu, quando fui eleito presidente da República, em 2003, eu tinha um compromisso de fé. Eu tinha consciência que eu não podia errar. Porque eu me espelhava no Valença, na Polônia, que depois de ter sido sindicalista, depois de ter sido presidente da República, ele foi presidente de quatro anos e, quando tentou se reeleger, teve apenas 0,5% dos votos. E eu dizia para mim, todo santo dia, que eu não tinha o direito de errar. Porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. A presidenta da República não foi feita para metalúrgico. Não foi feita para quem não tinha diploma universitário. Não foi feita para quem só tinha diploma ultimário era torneiro mecânico. Eu, pacientemente, assumi a presidência da República quando todos os intelectuais brasileiros e, sobretudo, os economistas, diziam que o país ia acabar. Que o país não se sustentava. O país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O país não tinha dinheiro, devia 30 bilhões do FMI. E, todo final de ano, era obrigado alguém correr ao mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações punidas. É, mas eu vou, eu vou, é porque... Doutor Moro, eu espero, eu espero, eu espero. Eu peço a condescendência de você, senhor presidente, por alguns minutos, senhor presidente. Não, só, senhor presidente, para esclarecer assim que, não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer uma apanhada do que o senhor fez no seu governo, não vai, não vai, não vai. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um pó e ponte mentiroso. Porque aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um pó e ponte, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe, e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho cinco filhos e oito netos. E nunca, ninguém que me acusou, respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de netos de quatro anos estão na escola, e que sofrem bullying todo santo dia, por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual era as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era a de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizar independentemente de daqui a dois anos ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba isso aqui, doutor Moro. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 6, a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando o Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores, nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusador, o senhor fala imprensa? Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas. Eu conheço os vazamentos. Eu sei os vazamentos. Eu sei o... É como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se, viva ou morto. Só para agradecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa. A imprensa tem a liberdade dela. Enfim, mas não a imprensa que faz acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa. É porque, doutor Amor, eu vou chegar lá. Se o senhor tiver um pouco de paciência, é um pouco de paciência. Se o senhor é muito jovem, jovem tem menos paciência do que velho. Sabe? Mas, um pouquinho de paciência. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações da política ou do Ministério Público. Eles não se auto-assumem. Eles culpam alguém. O jornal O Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Aliás, desses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de oclusão, porque tudo passa por eles antes, durante e depois. E eu, pacientemente, venho assistindo. Só o Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Senhor presidente, mas realmente, desculpe, eu coloco espaço para declarações finais, mas assim... Eu vou. Mas, doutor, doutor, é porque eu vou chegar, eu vou chegar um do seu dever, veja que eu chego, doutor. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Só o Jornal Nacional foram 18 horas em 15 minutos nos últimos 12 meses. 18 horas. Sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e Atlético de Madrid. E eles não divulgaram sobre os outros também? Não divulgaram sobre os outros? Não, não, não. É que a gente nunca pega todos, porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é o mais importante, mas eu puder pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Se Dá Conta, Bom Dia Janta, Jornal Tazão, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro. de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimentos por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer, sobretudo depois da descoberta da opressão. Mas é imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem que deu a este país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público. Dignidade à Política Federal. Dignidade das instituições de justiça. Inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o Presidente da Suprema Corte e o Presidente do Superior de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela não. Eu tenho orgulho. Eu quando indiquei um ministro da Suprema Corte ou doutor Moro, eu não julguei pelo votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar. Aliás, nunca pedi para ninguém. Senhor Presidente, eu compreendo as suas ponderações a esse respeito, mas realmente fogem bastante aqui Eu sei. Não foge não, doutor. Não foge, doutor. O senhor ex-presidente... Não foge, doutor. Sabe por que, doutor? Tem acesso depois à... Mas sabe por que que não foge? A televisão, a palestra do político, o senhor daí pode fazer as declarações. Esse que é o problema, doutor. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticas importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeiro a imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar. Se juntar. A cara do barosco que roubou não sei quantos milhões não aparece 1% do que aparece na minha cara que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui o direito jurídico de propriedade. Está aqui. O senhor Lula disse que não é dele. Está aqui. É o documento. ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, diz, fulano, diz que não sei quem, diz que não tem, diz que não tem, diz que não tem, esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para com o sapato. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou o caixa, deixou o caixa, e ela experimentou 40, não gostou de não, foi embora. O vendedor tem ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda, o crime não é ter ido ver, ver um triplexo, o crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar em Santo Conceito doutor Moro que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. Mas, senhor presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Lavagem de dinheiro que volta a ocultação de patrimônio. Pela ordem, a lei assegura o momento do interrogante de falar o que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada, essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação. Perfeito. Não basta, doutor. Então, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente há 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Marston Babassi, ministro Tassujero, sabe, e participarei de todas as audiências porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa depois do cidadão ser julgado, ele roubou mesmo e foi condenado. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal têm nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo, mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver com que a imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz, mas veja, se não fosse o Lula, ver o que ele é. É a relação